Olá amigos, graça e paz a todos. Eu sou Ledenir Oliveira do canal Ledenir Oliveira. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as minhas plantas plantadas em utensílios de cozinha. Quem fez esse convite, não é um desafio, mas é um convite muito especial, que a Tânia do canal Mil e Uma Ideia nos convidou para mostrar as nossas plantas em utensílios de cozinha. E está aqui uma leiteira, ela ficou frouxa aqui, a alça dela ficou frouxa, ficou dançando. Não serve mais para esquentar leite, porque é perigoso queimar, né? A gente pode segurar e ela virar e o leite derramar nossos pés. Está plantado esse abacaxi aqui ornamental. Está vindo até ali, ó, mais um abacaxizinho ornamental lindo ali. Está muito pequenininho ainda, é um bebê, mas daqui a pouco ele está cheio de florzinha e ele vai estar lindo. Então está aqui, ó, plantado nessa leiteira. E eu convido vocês, né, a estar juntamente comigo para ver as minhas plantas, tá? As minhas plantas plantadas em utensílios de cozinha. Aqui tem mais uma planta em utensílios de cozinha, mais uma leiteira. Também essa daqui, ela furou, não dava mais para ser usada na cozinha, tá? Ela tem um furo aqui embaixo, tem um furo aqui. Então não dava mais para poder usar na cozinha. Então eu coloquei esse cacto, que vem crescendo tanto, cada dia mais lindo. Olha só a beleza desse cacto. Está enchendo. Cada dia está mais cheio, está mais lindo. Bom, gente, eu já quero agradecer a todos, tá? Que está comigo há algum tempo, que tem, tá deixado, tirado algum tempinho, deixado uma mensagem carinhosa para mim, que tem visualizado os meus vídeos, né? Você que acabou de chegar agora no meu canal, tá? Muito obrigada, obrigada a todos, tá? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Então vamos lá, vamos ver mais um pouquinho. Esse copo aqui, né? É um copo grande de acrílico, ele rachou, tá? Lá atrás tem uma rachadura dele de fora a fora assim, mas para colocar terra e planta deu certo. Eu coloquei essas portulaca, né? Aqui, para enfeitar. Então eu coloquei essa plantinha, coloquei dois olhinhos nele, tá bom? Olha só, mais uma leiteira com esse trevinho lindo. Essa aqui é uma leiteira vermelha, tá? Essa daqui também tem um furo embaixo e não dava para poder usar na cozinha. Ao invés de ir para o lixo, eu fiz como um vaso de planta. Olha só, mais uma leiteira. Está até sujinha, gente, está chovendo tanto, aí fica sujo. Ah, me perdoe. Olha só, com esse trevo maravilhoso que deu uma florada linda, agora deu um tempo nas flores, mas daqui a pouco começa a dar outros cachinhos de flores. Minhas xícaras, né? Quebraram as alças, então eu fiz também como vaso. Coloquei aqui um galhinho à toa de coração emaranhado, está dando certo, está brotando. E esse ripsalis também, essa xícara. Tenho também essa xícara plantada com essa hórtia. Ela está com esse respingo azul, gente, que eu coloquei aquele sulfato de cobre neles, né? Todas as minhas plantas nelas, né? Todas as minhas plantas eu coloquei. Olha só. Aí, por isso que está toda respingada de azul. Tem aqui, né? Usando como cachepô, essa... esse pote, tá? Que não é um pote, é uma leiteira, tá? Ele tinha uma alça aqui, ó. Também é uma leiteira, só que essa era toda de alumínio. Aí eu usei, fiz um desafio, tá? Desafio... Eu não lembro nem o nome do desafio, sei que são muitos desafios e a gente acaba esquecendo. E tem também a minha leiteira que vocês também conhecem, tá? Essa é a minha leiteira que vocês conhecem já de outros desafios, tá bom? Essa também está plantada. São utensílios de cozinha, coisas que iriam para o lixo, né? E a gente vai e reaproveita para fazer vaso. Em vez de jogar na natureza, a gente faz um reaproveitamento. Outra xícara, tá? Com a orelha de chureque. Com essa cráçula gollum, né? A famosa orelha de chureque. Olha só. Aqui nós temos mais uma leiteira, tá? Toda vermelha também. Que também furou fundo e perdeu a alça. Tá? Ela tem essa planta aqui que é esse aspargo, né? Bombuzinho. E aqui em cima, com essa planta linda, tem essa garrafa térmica que eu já mostrei de outros desafios para vocês, tá? Que ela está de ponta cabeça. Essa aqui é a parte de baixo, essa aqui é a parte de cima. Então eu virei, coloquei uma redezinha aqui embaixo, uma tela, né? E plantei. Olha só. E aqui eu tenho essa jarra com essa maranta. Olha só. Essa é uma jarra. Tá grande. Jarra de suco. Eu coloquei essa maranta. Linda essa maranta, né? E me esquecendo, tá? Dessa panela de barro aqui, ó. Mais uma planta plantada em um tecido de cozinha. Como vocês já conhecem. Ela está aqui dentro dessa panela de barro. Bom, eu não vou estar desafiando uma pessoa assim específica. Eu vou deixar esse movimento, né? Ou esse convite em aberto, tá? Para quem quiser fazer, fique à vontade, tá? Sinta-se convidado, tá bom? Por mim. E eu quero agradecer, né? A todos os meus inscritos. Você que está chegando agora, o canal tem crescido. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Tá bom? Deixo um grande beijo a todos os meus inscritos. E todos ficam com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.